Aqui nesse loteamento aqui, tem quatro chacras de 3.600 metros quadrados, e aí no caso a partir de 3.600, tem maiores, mas é um lugar muito bom, caído para o rio, então vai sair no rio Tietê, tem pasto, tem arara aqui, está tudo aqui bonito, é um lugar bem legal na frente do palácio. Então, vizinhos bons, a escola está ali, então aqui, se vocês quiserem comprar, eu vou por ele falando como que será o pagamento, e aí depois vocês veem e ligam para esse telefone aqui, beleza? Então fica assim, quatro terrenos que ele tem aqui para vender, que faz fundo lá para o rio, parece que é 20 de frente por 180, então é bem comprido, né? Então vem aqui, não deixa de vir aqui, se você está interessado em comprar um terreno aqui em Itapura com área de lazer, né? Então fica assim. Seu nome é como mesmo? Dorival. Dorival, você tem terreno aqui em Itapura para vender? Eu tenho, eu lotei uma chacra, tem quatro terrenos de 20 metros de frente por 180 de comprimento, que vai até o rio. Olha, então dá muitos metros essa chacra. Ah, é 3.600 metros quadrados. Olha, beleza mesmo. E você está vendendo, é muito caro esse terreno? Não, eu estou vendendo cada terreno desse, 180 mil. 180 mil. É um lugar muito bom. Um lugar perto do rio, né? Tietê, água limpa, né? Beleza. O nome é? Lorival? Dorival. Dorival, o homem que vendeu a casa para mim também era, só que era Lorival, né? É em frente ao palácio. Ah, em frente ao palácio ainda. Estão reformando o palácio, vai ficar um lugar bom ali, né? Eu acho que vai ficar bonito. Isso. Então fica assim. Quiser comprar terreno, fala com o Dorival aqui. E aí, no caso, a gente já pôs ele no canal, no meio da pescaria lá, mas é uma coisinha pequena. Talvez vocês não vão achar. Mas agora eu estou falando, ele está aqui com a caminhonete dele e eu estou filmando aqui no sol, nem sei se está saindo direito. Mas fala com ele. Você vai saber o telefone? O telefone é o 18, né? Ah. 981-413550. Isso. Acá, o terreno fica em Itapura, perto da Ilha Solteira. Então não deixa de vir ver, porque é um terreno que vale a pena. Depois eu tiro a foto e ponho também no canal. Aqui, no caso, nós estamos com o terreno, a Cida está vendo esses dois terrenos, um de 1.200 metros, o outro de 900 metros. E ela quer o terreno de 1.200 metros, ela quer... 75. 75. E no outro de 900, é aqui, olha que lindeza, perto do rio, olha. Tá? Aí, se vocês quiserem adquirir, o de 900 metros é quanto? O outro é 60. 60. E é um lugar bem plano, bem legal, bem gostoso. Então não deixa de vir aqui. Se quiser, eu trago vocês aqui, tá bom? Abraço. Nós estamos aqui na frente da casa que era do Marcos, né? Olha, é um terreno bem grande. Também está para vender, ó. Vendendo, né? Tem uma placa ali de venda, né? Olha aí, ó. O telefone está aí, ó. Beleza? Estou tremendo a mão, mas... É esse o telefone, beleza? Beleza, então? Muito bom. Quem não é inscrito aí, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo no canal. Natal calado. Pode ajudar o Hospital de Barretos. Bom, precisamos de mil inscritos aí. Aproveita e compartilha o vídeo. Não deixa de assistir e de compartilhar. O canal precisa ganhar força. Vai ajudar o Hospital de Barretos. Tchau. 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 Tchau.